Fala galera, beleza? Bonesnari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Train Song Design. E hoje o Song Design vai ser um riser, a gente vai fazer ele no CERULO, então se você tem interesse em como fazer um riser tonal ou riser com pitch, fica comigo aí nesse vídeo. Primeiro passo aqui, a gente vai criar o MIDI, eu criei um MIDI aqui, tamanho mais ou menos de 32 batidas, um pouquinho antes aqui ele acaba, que é onde que eu começo a minha build-up aqui. Vou pegar o nosso querido Serum. A gente pode escolher uma onda qualquer aqui, mas tem uma onda já que eu gosto bastante para fazer esse tipo de timbre, ele já está com o nosso preset inicial aqui. Vou escolher essa onda digital distorcida aqui, DT00T, DT00T. Uma onda com bastante transiente. Segundo passo, a gente vai ligar o filtro, pode estar utilizando aqui um band pass ou até um low pass mesmo. A gente basicamente vai modular a frequência aqui, utilizando o filtro e um envelope aqui, aliás um LFO. Vou aumentar um pouquinho de distorção, bastante o FAT, um pouco do drive também, para aumentar o volume. Muita ressonância. E aqui a gente consegue escolher, direcionando para cá, a gente consegue escolher aqui até onde que a gente quer que ele suba, né? A frequência. Se ele vai abrir a frequência até aqui em cima ou se ele vai abrir um pouco menos, no caso até aqui assim. Dá para fazer uma curvinha aqui. Agora a gente vai vir em intrigue, vai desligar o BPM e vamos fazer uma automação aqui no rate dele. Beleza. Agora é um ajuste fino aqui para a gente acertar esse rate dele aqui. Vou abaixar um pouquinho do drive, que eu acho que ficou um pouquinho exagerado e fechar um pouquinho das frequências aqui, para ele ficar um pouco menos agudo. Agora eu venho, clico no rate aqui e vamos fazer uma automação. Aqui é um ajuste fino para a gente acertar o comecinho dele aqui. Mais ou menos até aqui. Aqui dá para subir um pouquinho mais aqui nesse finalzinho aqui. E beleza. Agora a gente pode estar fazendo uma automação também nessa frequência aqui, de forma diferente aqui. Uma automação diferente. Beleza. Agora para dar um charme nesse riser, a gente vai estar utilizando aqui um reverb. Vou pegar o Vahala. Cortar bastante aqui os graves dele. Deixar um pouco menos mix. E vamos ver como é que vai ficar então esse riser aí. Ele se encaixa muito melhor com a track, tá ligado? Do que um sempre. Essa é uma track que eu acabei de começar, então tem bastante coisa ainda para fazer nela. Achei interessante ensinar como faz esse riser. Para a gente dar um acabamento para ele, a gente pode estar fazendo automações aí, tanto no filtro lá dentro do Serum, como também podemos estar utilizando um Pro Q. Para fazer automação no final dele ali e dar um charmezinho a mais. Outra coisa que a gente pode estar fazendo automação também, aí é muito de gosto de cada um, é uma automação no pitch. Esse aqui é um riser tonal, então ele vai ficar oscilando a frequência, mas não a nota. Se quiser, dá para a gente fazer uma automação. De repente aqui no Fine ou no Curse. Eu vou tentar no Curse aqui e vamos ver como é que vai ficar. Para ele subir aqui no final. Então, ele dá aquela subida no pitch ali, aí é muito de gosto, que se quiser, dá para deixar mais para o final, né? Aí é muito de gosto de cada um, tem gente que não gosta muito dessas oscilações de pitch, porque dá meio que uma desafinada. Eu, particularmente, às vezes faço, às vezes não faço, não tem muito uma regra. É questão de testar e ver como fica. Então, temos aí o nosso riser. Eu deixei ele com automaçãozinha no pitch aqui mesmo. E já temos ele em áudio aqui, bonitão. Essa aqui é a cauda dele, né? Uma track que está bem no começo ainda, agora que eu comecei a criar ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não gostou, comenta aí o motivo por que não gostou. Quem gostou, deixe seu like, seu comentário aí, que ajuda bastante a gente no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí